Beleza, Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive Pra mais um acelerando no máximo na descida e galera já deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho E galera estamos aí com o Fesla Cybertruck, temos aí o Chevrolet La7, temos o Benefactor aí, carro do GTA V O Maquilaren de corrida, o Sellen Extreme, o Cadillac Deville, um carro aí da Nissan, o Lancer Evolution X, né, o Evolution 10 E o Porsche Panamera, beleza galera? E já deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho, o link do Discord tá na descrição e só vamos Vamos lá galera, ó, só vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó O primeiro vai ser o Fesla, né, Fih? Eita nóis, vai lá Fesla, representa pra nóis, enfim, vambora Eita nóis, o Fesla, o Fesla corre demais, cê é louro, eita nóis Vamos aí Fesla Lembrando, eu posso parar de acelerar pra tentar controlar o veículo, calma Calma Fesla Olha, nossa, a outra rampou certinho essa ali, ele rampou Só desvirar, só desvirar, não capota, não capota, não capota Pera, 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 calma, calma, Fesla, calma Aí Fesla, aí Fih, aí ó, vambora, vambora É Só dá pra ir pro lado esquerdo, pro lado direito, não dá não Aí ó Vambora que vai Aí ó, se entortou a roda ali Já era Já desentortou a roda ali Já era Acho que a roda tava embaixo do carro Aí ó Vamos embora Aí ó O Fesla conseguiu aí ó Aí ó Aí ó Isso é louro, hein Não vai acontecer nada Beleza Vambora pro próximo O Fesla já conseguiu Esse aqui, galera, é o Chevrolet L7 Esse aqui é o Chevrolet L7 É Então Salvamos aí Padrão, né Vamos lá, Chevrolet L7 Vamborzinho Vamos lá, vamos lá Sulera Âô Vamos embora É o Chevrolet L7 Opa Eita, nós Eita, nós Calma 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 Não, 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 não Nossa Calma, calma Não quebra a roda É só descapotar Pera aí Pera aí Pera aí galera Tenta fazer igual eu fiz com o Fesla Ele tava com a roda torta Depois ela voltou Ficou normal É É Não voltou normal ali Mas tá dando pra ir ainda Ó Ela tá Parece que tá solta O problema é que o radiador já era Ele vai subir a temperatura muito rápido Calma, calma Só mais um pouco Que o radiador já era Eita, nós Só mais um pouco Só mais um pouco Tá quase chegando já Já tá quase chegando Só vamos Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Aí galera Ó Foi Eita, nós Pera aí Foi Beleza Já foi Já Vamos ver Vamos ver o Esse aqui é o Benefactor É Como é que é? Dubstar? Não Eu não sei direito como é que fala galera Mas é o Benefactor aí Do GTA V Tipo de um Jeep É um Jeep Mas vamos ver aí ó Dois carros já foi Vamos ver se o Jeep vai também Tá puxando pra esquerda Tá puxando pra esquerda Eita, nós Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ó O Jeep conseguiu Tá puxando levemente pra esquerda Então Tá aí ó Né O Benefactor É quase chegando Opa Aê Conseguiu Mais um conseguiu já Cê é loiro Ó Hihi Aí Já era Gente, já vai pro próximo Que é a McLaren O carro de corrida aí É a McLaren Eita, nós Eita, nós Sulera Eita, nós Tá muito rápido Eita Nossa Estourou o pneu Nossa É galera Essas rampadas ali Eu acho que dá pra ir ainda Se não quebrar a roda Eita, nós Ó Vambora Tô funcionando O pneu estourou Mais um carro Que vai Olha o jeito Que ficou o aerofólio Vamo lá Olha o jeito Que ficou o aerofólio Vamo lá Quase chegando Quase chegando Já Tá quase chegando Aí ó Mais um veículo Que conseguiu Já Eita Nós Mais um veículo Que conseguiu Eita Vamo lá Próximo Ah galera O Evolution 10 Né O Evo X Aí Ele tá sem motor Galera Eu não sei o porquê Você pode ver Não tem nenhum botão De ligar Então Vai descer no neutro Ali Então vamo lá Não Não marca nem a velocidade Ali tá um Tipo Tentar ir com ele Assim Galera Tentar ir com ele Assim Pra gente Ver se ele Se ele vai Né Ó Primeiro desafio Ele passou Vamo ver Vamo ver Porque não dá pra saber Quantos quilômetros Por hora Tá Eu acho que ele tá Bem devagar Ah Eita Nois Pera Nossa Eita Nois Ó Eita Nois Vira pra esquerda É galera Já era Já era Eita Nois Tem que tirar essas partes Aqui ó Dos carros Tirei ali Já Deixa eu botar ele Pra cá E restaurar já Galera É Cês viram ali Infelizmente Ó Ó Ó Ó Ó Puxa o freio de mão Ele para e vai Vai bater ali Já Ó Vamo lá Um veículo Da Nissan Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Açulera Fih Açulera Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eita Nós Opa Passou fácil Ali Vamo ver aqui Agora né Galera Como é que vai ser Ó Ele tá numa velocidade Boa Velocidade boa Acho que esse carrinho Vai dar Vai dar bom Ele vai conseguir Opa Calma Para de Querer jogar Pro lado E pro outro Eu tô Não 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 Tentei controlar Inacreditável Esse carrinho Podia ter ido Eita Nós hein Vamo lá Galera Vamo pro próximo Deixa eu ver aqui Qual é o veículo Próximo O Cadillac Deville Ó Ele parece ser um veículo Pesado galera Estilo Jefferson Futura Né Estilo Jefferson Futura Lá ele parece ser um veículo Pesado Se for pesado Tipo Jefferson Futura Ele vai Ele vai fácil Jefferson Futura É tipo Veículo pesado E aquele carro Se dá bem Em qualquer desafio Inacreditável Vamo ver galera Ele vai rampar Aqui agora Opa Falei pra vocês É pesado O carro é pesado Conseguiu Tranquilamente Sem esforço Aí Tranquilo Motor funcionando Ainda Ó Tranquilo Conseguiu Fácil 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 Quase chegando No último veículo Que É Que é Deixa eu ver aqui Galera Ó Por enquanto Acho que só dois Não conseguiram Vamo lá Vamo ver o próximo Veículo É o Salen Salen É o Salen Extreme Extreme Peguei o nitro Dele Ele já Nossa Carreira Rápido Demais Nossa Ele é muito Tá até Meio leve Ah Tá Nois Às vezes Galera Depende O carro Esse aqui Ele é descontrolado Ele é rápido Só que Ele tá Indo Com o nitro Ligado Azul Não 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 Calma Ah Ó O nitro Quando ele Fica azul Tá sendo usado Parece até nitro Infinito Isso Eu acho que Só uma coisinha De nada Tá ligado Aí ó Conseguiu Eita Nois Ó Eita Nois Vamos ver Galera O próximo É o Porsche Panamera Né Último Veículo Então já vai deixando seu like Galera Se inscreva Compartilha Tive o sininho Só restaurei ele ali Rapidão Mas vocês viram que ele conseguiu Deixa eu ver aqui Panamera Panamera é o último Galera O link do discord Tá na descrição Vambora Tá meio bugado Nem mais Vambora Acho que o Panamera Vai Panamera vai Quatro retrovisor Beleza Tem até os dois espelhos Né Coisa ali É louro Vambora Ó Tá indo bem Tá indo super rápido Tá indo muito bem Calma Para-choque Tá solto E não tá solto Ao mesmo tempo Né Ó Soltou coisa ali Mas vocês podem ver Não tem nada de Tipo uma corda Né Sei lá Um cabo de ar Segurando o para-choque Mas tá junto ali ainda Aí O Panamera conseguiu Já Aí 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 Eita Nois Hein É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau